A partir de segunda-feira já contratualizados 70, enfim, temos ainda operacionais 67, há aqui uma fase final de alguns procedimentos, enfim, do ponto de vista contratual para os três que faltam, que são helicópteros ligeiros, mas depois tudo indica que vamos ter um reforço, de facto, com os Canadair, que era algo que já estava pensado e, portanto, é um processo que está a decorrer do ponto de vista da contratação, em que nós estamos a apoiar e a acompanhar a Força Aérea, que tem essa responsabilidade, mas tudo indica que teremos durante esta fase também o reforço com os dois Canadair. Nós, este ano, fizemos uma contabilização, enfim, para também constar da diretiva e ter aqui um número, enfim, expressivo daquilo que tem a ver com o contributo que cada entidade dá, nomeadamente aqui os corres de bombeiros, que é um número mais expressivo. Portanto, uma coisa é o número que nós temos, os tais 14.155 diários, que estão a fetos ao dispositivo e só à supressão de incêndios rurais. Outra coisa é, caso exista uma situação complexa, qual é que é o meio, o número de meios que podem ser mobilizáveis extra? Por exemplo, no caso dos bombeiros, eles dão um X número e podem ser mobilizados extra mais grupos para uma respectiva ocorrência que saem daquilo que é a organização diária que eles estão a ter, devidamente pensada, obviamente, nós não vamos mobilizar todos para um incêndio ou para a globalidade dos incêndios, porque há mais vida além dos incêndios rurais, há os incêndios urbanos, há as emergências médicas e, portanto, os acidentes rodoviários, toda a atividade dos bombeiros que importa a cautelar. Mas sabemos que temos aquele número que, em caso de haver uma necessidade, é mobilizável. Ou pode ser mobilizável até. Isso não é parte das cooperações dos bombeiros? Dos bombeiros, sim. Portanto, também temos meios que estão nessa condição da Guarda-se à República, da Polícia de Segurança Pública, do INEM, que são meios extra que podem ser alocados a esta questão dos incêndios rurais, caso haja necessidade. Bom, este é o dispositivo que está pensado e é aquele que nós temos e com que trabalhamos. Obviamente, os dispositivos e os sistemas são evolutivos e nós temos feito estudos, temos feito aqui também alguma adequação e há aqui, de facto, a necessidade de irmos introduzindo outra tipologia de meios. Eu não lhe posso dizer se serão mais, se serão menos, mas, de facto, mudar aqui e ter uma capacidade extra. Aliás, é por isso que vamos comprar, adquirir o Estado português, os dois Canadair, portanto, através do programa Rescue e há também esta necessidade já identificada de introduzirmos os large air tankers, chamados os grandes tanques, do ponto de vista da aviação, para haver aqui uma descarga com maior capacidade, até utilizando retardantes. E é um trabalho que está a ser feito em conjunto com a Força Aérea e também com o apoio da AGIF, no sentido de perceber a adaptação dos C-130 existentes. Portanto, são programas que nós estamos a desenvolver projetos e, portanto, devemos de ter que também fazer algumas alterações ao dispositivo para melhorar e maximizar face à realidade que temos no terreno. Ou seja, a alteração climática vem introduzir novos fatores, até do ponto de vista meteorológico, novas condições daquilo que é o meio existente e que nós temos que adequar o dispositivo e, portanto, haverá o dispositivo, eles nunca estão finalizados. É os que temos, só com os números que trabalhamos, mas, obviamente, sempre nesta análise, daquilo que é o risco, dos fatores existentes, para melhorarmos o dispositivo e adequar. Portanto, é natural que, nos próximos anos, tenha que haver algumas alterações ao dispositivo, em particular, um dispositivo aéreo.